O movimento faz parte da infância, mas quando esse movimento parece exagerado? Quando pais e até a escola começam a achar que aquele filho arteiro, na verdade, tem algum problema. A saída é o uso de remédios? As estatísticas sobre o consumo de medicamentos controlados por crianças são cada vez maiores. A medicalização da infância é um assunto do TVE Repórter de hoje. Bartolomeu é um gatinho sapeca que adora dormir no colo do Guilherme. E Guilherme é um menino sapeca, desses que não param quieto nunca. Apesar da doçura dos olhos azuis, ele admite que às vezes exagera. Tem uma sala lá que eles guardavam material de tinta e eu e mais três gurias entramos lá. E nós rasgamos saco de purpurino e atiramos por tudo e pegamos tinta e jogamos no teto. E até no finalzinho eles até na porta, sabe? Tá, mas e aí nesse momento tu precisava de Ritalina ou tu precisava de um castigo? Eu precisava de um... tomar uma sopa. Manuela caminha pela rua, sorri para a câmera, ajuda a mãe a lavar a louça, mexe nos cadernos. Mas o que gosta mesmo é de dançar. Alegria, alegria, dá pra ver. Guilherme tem 13 anos e vive com a avó, Terezinha. A primeira infância foi conturbada por causa da separação e do uso de drogas pelos pais. O menino foi diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a gaveta de remédios do Guilherme. Ele tomou o Ritalina pela primeira vez com 7 anos de idade. Era agosto de 2008 e ele já estava rodado na escola, no segundo ano do ensino fundamental. Depois que começou a tomar o remédio, o Guilherme garante que passou sempre com boas notas. É isso, Guilherme? Sim. Como é que estão as tuas notas? 10, 9, 9,5. E isso tem a ver com a Ritalina? Sim, bastante. Por quê? Porque quando eu tomo eu fico mais calmo, consigo me concentrar melhor na aula. Sem a Ritalina? Eu não consigo me concentrar. Eu fico bem agitado, às vezes rola até brilho. Não dá? Não dá. Ele só toma o medicamento em época de aula. Quando está passando o efeito do remédio, tu sente assim que está passando e que tu está ficando mais... O que que tu sente? Eu começo a... parece que eu estou mudando, sabe? Estou mudando... É estranho. Tu começa a ficar mais inquieto? É, sei. Eu começo a falar um monte de coisa, mesmo sem eu não querer falar. Incomoda os outros. Entendeu? E aí complica a sala de aula toda. Complica? Eu já fui suspenso duas vezes por conversar. E é uma coisa que tu quer fazer ou é uma coisa que tu não consegue muito controlar? É uma coisa involuntária. Se ele não estivesse tomando retalina, ele estaria na segunda série ainda. Dona Terezinha, a avó, tem uma explicação para o problema dele. A senhora acha que o fato do Guilherme ter tido essa primeira infância conturbada, né? Com essa separação dos pais que ele sabe... Pode ter ajudado? É. Pode ter ajudado, mas a mãe dele teve esse problema. Só que há 34 anos atrás, que a mãe dele tem 34, não era diagnosticado numa criança, não era tratado numa criança um déficit de atenção. Até a década de 80, uma criança que tivesse algum problema de comportamento ou dificuldade na aprendizagem era diagnosticada com disfunção cerebral mínima. A estimativa era que uma em cada 18 mil crianças nos Estados Unidos tivessem o problema. Em 1992, a Sociedade de Psiquiatria Norte-Americana alterou o nome para Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. O número de casos explodiu e os consultórios ficaram cheios de crianças medicadas para TDAH. Pesquisas comprovam que pais com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aumentam em 75% a chance de a criança também apresentar o problema. Os estudos agora procuram descobrir quais genes estão associados ao transtorno. Já se sabe que nos portadores de TDAH, o córtex pré-frontal apresenta uma defasagem de cerca de 3 anos no processo de maturação. Numa criança de 8 anos com TDAH, por exemplo, essa parte do cérebro é parecida com a de uma criança de 5 anos. Também já se descobriu que algumas conexões cerebrais que estão em repouso quando estamos atentos não se desligam nas pessoas que têm o transtorno, mesmo quando elas precisam prestar atenção. Por isso, Luiz Augusto Rode, um dos maiores especialistas brasileiros no assunto, afirma é preciso medicar. A medicação é eficaz em 70% dos casos, reduzindo de forma significativa os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, quando nós temos um diagnóstico bem estabelecido de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e esses sintomas causam um prejuízo funcional importante para a criança na família e na escola, é importante também pensar na possibilidade do uso da medicação. Não existem exames clínicos para detectar o transtorno. O diagnóstico é feito por perguntas feitas para os pais e pela observação. Quando você tem uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não está desatento só numa situação em que ele está mais tenso ou mais preocupado com alguma coisa, ou só numa matéria que ele detesta. A criança, aquela desatenção, ela é persistente em diversos ambientes, aquela hiperatividade, ela é persistente em diversos ambientes, ela causa prejuízo funcional nas relações com os colegas, com os amigos, com a família, na produção escolar, na capacidade da criança poder focar a atenção. A escola pode ajudar a fazer o diagnóstico, mas essa doutora em educação afirma que muitos educadores estão ultrapassando esse limite. A escola chama de hiperativo, aquilo que a medicina chama de TDAH. Mas eles estão se referindo sempre a um comportamento, a uma modo da criança estar, sem pensar de como é que esse comportamento está sendo produzido. A gente tem que poder olhar um pouco mais ampliado para além do movimento do corpo e entender o que essa criança está contando a partir desse movimento. Já para o Conselho Regional de Psicologia, é preciso ir além do diagnóstico. A gente tem que ampliar esse debate e poder pensar socialmente o que isso está querendo nos dizer. Por que tanta criança, todo mundo está com problema, toda criança está com problema? Não. Com problemas ou não, as crianças estão sendo medicadas com a ritalina, nome comercial do metilfenidato, uma das substâncias mais usadas para tratar quem tem TDAH. O remédio também é usado por estudantes de cursinhos pré-vestibulares, concurseiros e executivos interessados em aumentar a performance. A ritalina é tão defendida pelos usuários que ganhou até um apelido carinhoso, Tia Rita. O consumo cresceu impressionantes 775% em 10 anos no país. E aponta para o debate sobre um fenômeno que está acontecendo na sociedade, a medicalização como alternativa para resolver os desafios e obstáculos da vida. Eu tenho um comportamento que se julga socialmente diferente ou inadequado. A minha primeira estratégia é medicar. Então vou solucionar o problema desse sujeito usando determinada medicação. E deixo de fazer toda essa leitura social, política, econômica, familiar, que é importante também. Quem combate a medicalização afirma que o tratamento psicológico pode ser outro caminho. Este psicanalista foi um dos primeiros a publicar artigos contra o uso do medicamento em crianças. Acontece que há doenças que não se comportam como uma hepatite ou uma nefrite ou uma laringite. Quer dizer, elas não têm causa única. Sobretudo aquelas que têm a ver com o psiquismo, ou seja, com o funcionamento mental. Mas o coordenador do programa do hospital de clínicas diz que não é bem assim. Segundo ele, só 20% dos pacientes que têm o problema fazem o tratamento. Isso não quer dizer que em algumas situações isoladas, principalmente em classes socioeconômicas mais favorecidas, que têm condição de buscar alguma avaliação médica e ter acesso à medicação, tu possas ter situações de prescrição inadequada de medicação. Situação essa, muito similar, por exemplo, à prescrição de antibióticos em infecções virais. Este outro psiquiatra sabe que está na contramão. Tenho essa má fama, é o Ricardo, é o psiquiatra que não gosta de passar remédio. Ele está acostumado a receber ligações de pais desesperados, à procura de remédios para crianças que não param quietas. E para todos, dá a mesma resposta. Nunca pensar na intervenção psiquiátrica como primeira intervenção. A criança agitada, a criança que não obedece, a criança que se coloca em muito risco, isso é a demanda mais comum feita a um psiquiatra infantil. E essas queixas são realmente indicadoras de transtornos? São indicadores fracos. São indicadores fracos porque você precisa sentar para entender o que está acontecendo. Tomar remédios, fazer tratamento emocional. Tantas opiniões diferentes levaram ao debate sobre como deve ser a conduta com pacientes com hiperatividade e déficit de atenção. Para Ricardo, a melhor maneira de investigar é assim, fora do consultório, observando como as crianças brincam e interagem com as outras. O remédio vem depois. Você tem uma série de outras intervenções não médicas, isso abre um cenário para a ritalina fazer efeito, e ao mesmo tempo é a garantia de que aquele uso não vai ser muito prolongado. Mas para a Rode, na maioria dos casos, não há como fugir do medicamento. Principalmente aqueles com prejuízo no funcionamento, pelo menos moderado, tem indicação inequívoca de medicação. Embora seja considerada uma droga segura, a ritalina pode causar problemas cardíacos. Alguns estudos também mostram que ela perde eficácia se tomada por muito tempo. Quem se opõe ao uso do medicamento alerta que as sequelas não são apenas físicas. A criança precisa ter a liberdade de poder curiosear e pensar diferentes coisas ao mesmo tempo. Uma maneira de fechar com chave é fechar a cabeça da criança bioquímicamente. E impedir-lhe, então, que desdobre essa curiosidade. E averigüe o que precisa averiguar. Se eu cresço sempre tomando medicação, como é que é isso para mim? Como é que isso também me subjetiva como sujeito? Como é que eu me penso? Bom, eu só sou capaz se eu tomar medicação? Enquanto os especialistas debatem, a indústria fatura. Até a entidade que reúne os farmacêuticos admite que o assédio aos médicos é forte. Ninguém pode prescrever, como ninguém pode dispensar e comercializar um produto induzido por algum tipo de, digamos assim, comercialização da sua atividade. Em 2004, a indústria farmacêutica gastou quase 25% do faturamento com publicidade e 13% com pesquisa e inovação. Nos Estados Unidos, campanhas tentam convencer os pais a desconfiarem do diagnóstico. Você está morto mentalmente. Prova-se. No Brasil, entidades médicas e farmacêuticas se mobilizam para promover campanhas contra a medicalização da vida. Mas a luta é desigual. A indústria farmacêutica, ela sempre tem o estímulo da venda. Ela, no momento em que coloca um produto no mercado, o interesse dela é de que haja alguém que possa consumir, que possa utilizar aquele produto. E veja depois do intervalo a luta da Manuela e da família para superar os problemas de déficit de atenção e os dilemas da escola para reinventar formas de ensino e aprendizagem. Música Montar um quebra-cabeças pode ser um desafio difícil para Manuela, que vive na zona leste de Porto Alegre. Ela tem retardo mental. A mãe, Elisandra, procurou tratamento para ela desde que a menina tinha dois anos e meio. Dez anos depois, ainda fica confusa entre medicamentos e as opiniões dos médicos. Começaram a tratar ela com a respiridona para hiperatividade. E aí ela se repuxava o rosto, daí eu percebi. Aí a doutora achou que não e aumentou a dose. Aí ficou pior. Aí tirou a medicação. Aí ela tomou cloropromazina. Ela ficava muito irritada, daí ela não dormia. Aí tirou também. E isso era a psiquiatra que dava. Eu chegava no clínico e o neuro mandava eu parar de dar. Manuela também toma remédios para déficit de atenção e hiperatividade e anticonvulsivos. A combinação impede que ela ganhe peso. Tem apenas 37 quilos. A mãe questiona especialmente o uso da ritalina. A ritalina é para uma criança se concentrar para aprender, para reter conhecimentos. Que não é o caso da Manuela. Ela não está aprendendo, ela não está retendo conhecimentos. Então eu vejo assim uma coisa... E a ritalina tu acha que está fazendo mal em alguma medida? Eu, como mãe, acho que sim. Porque aí ela acaba comendo menos. E daí a ritalina com o topiramato também. Eu sei que não é uma junção legal. E aí isso eu fico preocupada. E por que ela está tomando a ritalina? Para ir para a escola, para parar, para concentrar. É uma exigência, é um pedido da escola? Isso. Cada vez mais o uso de medicamentos como a ritalina está associado ao ambiente escolar. Para muitas crianças só é permitido entrar em sala de aula se estiver consumindo medicamento. Mesmo que não se tenha certeza sobre os benefícios que ele traz. Segundo a Anvisa, o consumo de ritalina em Porto Alegre aumenta a partir de julho. E tem picos em novembro, quando o fim do ano escolar se aproxima. Em dezembro, época de férias, o consumo cai. O que evidencia o uso por parte dos alunos para facilitar o desempenho escolar. Mas como a escola deve tratar esses estudantes? A doutora em educação afirma que cada criança tem uma história. Que se expressa por meio de corpos tão pequenos e inquietos. Ao mesmo tempo que ele pode sim estar desorganizado, porque falta-lhe muitas coisas, ele também pode estar sintomatizando algo muito concreto. Uma agressão, um silenciamento, uma dificuldade que se aponta numa aprendizagem. É preciso que a gente tenha tempo para conhecer essa criança, esse aluno, esse filho. É preciso que essa rede que sustenta essa criança se faça em sustentação e circule o conhecimento que tem sobre ele. E não começar pela medicação. E não começar dizendo pela parada, solicitando uma parada, quando a gente ainda não ofereceu nada. Até quem concorda com o uso da ritalina, como o Guilherme, que toma o remédio todos os dias na época das aulas, afirma que a escola não está preparada. Eu estava na aula de ciências. E daí eu disse assim, ô professora, eu posso sair da sala porque eu estou muito agitada e estou atrapalhando a aula. Eu estava percebendo isso. E daí ela disse, não, porque não sei o que, porque eu não vou te tirar da aula, porque não sei o que. Porque daí ela chamou o coordenador e deu coordenador e começou a me botar a boca. Faltou a escola ter essa sensibilidade contigo? Sim. Não é só comigo, tem vários outros colegas que também... Inúmeras vezes eu fui no colégio e disse, olha, o Guilherme toma 50 miligramas de ritalina. Sabe, ela não é aquela de longa duração, não é a LA. É a ritalina, que ela, por exemplo, tem por 5 horas, vamos supor. Mas quando chega lá, no final, a criança já está inquieto. E a inquietação no meio da sala, quando tem uma sala lotada, ela triplica. Algo muito parecido acontece com a Manuela. Às vezes a sala de aula é acolhedora, em outras sufoca a quase adolescente. É difícil prender a atenção dela. Eu brinco com esse brinquedinho. Faz aí pra mim. Mostra pra mim. Eu brinco com esse brinquedinho. Eu brinco com esse brinquedo. Aqui, ó. O que dá pra montar com ele? Um boneco. Tu vem todo dia aqui, Manuela? É? Minha mãe me traz. Na escola, né? Como é que é aqui na escola pra ti? Como é que é? É, tu gosta. É, eu gosto. Do que que tu mais gosta aqui na escola? Lá o carro, lá do coisa que a gente tava. Da nossa equipe? É, da nossa equipe. Tu é da equipe já? É. Tu é da nossa equipe? É. E a escola, Manuela, me conta. Tá, 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 tá bem. Professora de Manuela, Eveline conta que os momentos mais difíceis foram quando ela estava agitada. Nem sempre eu conseguia lidar com ela dentro da sala de aula junto com os outros. Então eu tinha que sair da sala com ela ou pedir que alguém viesse buscar ela na sala pra que ela pudesse sair daquele ambiente. Porque aquele ambiente naquele momento não tava oferecendo pra ela o que ela precisava. Quando ela tinha que sair daquele lugar, parecia que ela tava sendo castigada. Mas a mãe da Manuela buscou uma outra maneira de lidar com a inquietação da filha. Elisandra conseguiu na justiça que ela tivesse o acompanhamento exclusivo de uma professora durante todo o ano. Eu sei que tem outras crianças que também precisam deste acompanhamento, que também não tem esse acompanhamento. Então é uma luta diária, assim. A gente tá sempre buscando batalhar, assim. E os resultados começaram a aparecer. Os tempos começaram a ser respeitados de outra forma. E o comportamento dela mudou justamente por isso. Porque ela sentiu esse respeito também. Ela não tava mais sendo castigada por ser diferente. A escola foi organizada pra padronização de comportamentos. Então um aluno entra diferente pra sair igual. A decisão da justiça ficou mais fácil de ser cumprida porque a escola conta com uma sala específica para atender os alunos especiais. Talvez ela não precisasse tomar ritalina. Se a organização da escola fosse diferente. Essa padronização, na medida em que se torna obrigatória e impositiva, cria uma doença ad hoc, que são os problemas de aprendizagem. Porque aí começam a ser rejeitadas pelo sistema ou afastadas, marginalizadas pelo sistema, crianças que têm outros modos de aprender, outra velocidade de aprender e outros caminhos para aprender que não são os padrões. E os professores, cansados da rotina, estressados com os problemas em sala de aula, eles também precisam de apoio. O que a gente acaba vendo muitas vezes? Que o professor tá tão medicado quanto o aluno. E muitas vezes o professor diz o seguinte, se eu tô tomando medicação pra depressão, pra ansiedade, pra suportar o meu trabalho, por que o meu aluno que tá aqui me incomodando, entre aspas, também não pode ser medicado? Então, esse é um exemplo claro de medicalização. E o que a escola pode fazer para reinventar um modelo que está preparado para trabalhar apenas com um tipo de aluno? Eu entendo que a atenção, ela não é algo que nasce com o sujeito. Ela é construída como qualquer conhecimento. Então, como que a gente organiza um processo e um trabalho pedagógico que possibilite que a criança construa essa possibilidade de atenção? O que importa é saber o que está acontecendo com a criança. E se se trata de um problema de aprendizagem, reduzir o problema de aprendizagem a um fator puramente bioquímico, é na contramão do que a ciência contemporânea tem descoberto. O primeiro que tem que se perguntar um professor quando uma criança não aprende é se ele está sendo adequado ao modo de aprender que essa criança tem. Porque nós não temos modos padrões de aprendizagem. Cada pessoa tem seu modo de aprender. Enquanto os profissionais debatem a melhor forma de tratar o transtorno de déficit de atenção, na família e na sala de aula, pais e professores procuram conciliar amor, carinho e atenção com a necessidade de desenvolvimento de filhos e alunos que possuem esse perfil de comportamento. Fora do mundo dos adultos, em meio a brinquedos e temas de casa, as crianças vivem a sua infância com muita energia e buscam todo o apoio possível para o dia se tornarem adultos felizes e realizados. Alegria 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 Amém.